A resposta é que eu vou gravar o auxílio-moradia para comer gente. Deu uma canelada. Deu uma canelada. Por que o senhor fez isso? Você perguntou, está com certeza a sua resposta? Eu podia mandar uma planta da praia. Eu sou ser humano. Eu também tenho meu momento de explosão. Eu não admiro ser acusado de corrupto, como ela está me acusando ali. Eu dei essa resposta mal criada para ela. Você não daria de cabeça a furia. Mas sou um ser humano como outro qualquer que está nos assistindo aqui. A decisão sobre o casal que eu falei foi o seguinte. Naquele tempo eu não tinha, por exemplo, o aborto no caso da encefalia. Tinha a questão de risco de morte para a mãe. E em especial aquela questão do estupro. E daí foi perguntado a questão do estupro para mim. O casal ali, a mulher fez o prato. E engravidou. A mulher pode, o aborto é legalizado. Não é para o médico, mas é legal. E nessa situação, o casal que decide. Se vai querer ter um geral filho do... Daquela pessoa que... O casalou aquele crime, o estupro foi isso. Eu nunca fui favorável com o aborto. O pessoal pega metade de uma declaração minha e joga como se fosse eu tivesse favorável ao aborto naquele momento. Agora, tem uma citação, uma só. Se eu fosse favorável ao aborto, eu teria dezenas de citações. O pessoal não tem a ver, vai para um jornal qualquer, sem qualquer qualificação. O pessoal até me entrevista, bota enviazada alguma coisa. Daí os outros jornais divulgam aquilo que você fosse uma bomba, algo bombástico, para me atingir. Nunca fui favorável ao aborto. E ponto final, se um dia eu for presidente, a Câmara vier aprovar, ampliar a questão do aborto, simplesmente é o veto. E a Câmara, depois, mantém o erro correto.